Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, dois recados rápidos. Primeiro, agradecer. Agradecer porque batemos a marca de 130 mil inscritos. Eu prometi pra vocês que tinha uma surpresa pra anunciar e tenho. Muito legal, tenho certeza que vão gostar. Só tô esperando o ok do patrocinador. Mas nos próximos dias, fiquem ligados aqui. E por falar em patrocinador, sigam a conta do Steak Brasil lá no Instagram, porque agora temos novidades e promoções bacanas. Fiquem ligados, arroba br.steak, como tá aparecendo na tela. Beleza? Recados dados, muito obrigado. Vamos pra resenha. Vou repetir o que eu falei aqui há alguns meses. Belal Mohamed é um atleta chato de assistir, ninguém dá a mínima. A galera não fica empolgada pra vê-lo em ação? Sim, é verdade. Mas precisamos dar o braço a torcer, porque tecnicamente esse cara é muito, muito bom lutador. Não tem como negar a sua eficiência. São 11 lutas de vencibilidade, 10 vitórias batendo nomes como Vicente Luque, Demia Maia, Stephen Thompson, Gilbert Durinho e agora o Leon Edwards. É simplesmente um dos cartéis mais difíceis e pesados dos meio médios. Só pegou pedreira e ainda assim chegou no topo do mundo. É legal ver o trabalho duro sendo recompensado. Ainda mais nesse caso, onde ele precisou fazer o dobro, o triplo da concorrência. Torçam a favor, torçam contra, aí vocês decidem. Mas respeitem o Belal, porque o cara é duro e merece. Parabéns pra ele. Porém, se o Belal tá feliz, não dá pra dizer o mesmo de Isla Makachev, que teve os seus planos frustrados por dois motivos. O primeiro, vocês já sabem, ele vinha falando há algum tempo que o seu plano era ir pros meio médios, subir de categoria e tentar o duplo campeonato. Já vinha, inclusive, com o Leon Edwards, tendo um certo clima entre eles. Viviam se provocando nas redes sociais e, caso o inglês tivesse se mantido no topo, certamente era uma questão de tempo pra materializarem a rivalidade. Além do Edwards não estar mais no topo, agora tem outra questão. O Belal Mohamed foi o seu parceiro de treinos durante os últimos meses. Tá integrado na equipe do Habib Nurmagomedov. Eles são da mesma equipe e já tinha deixado claro, antes da luta, que não tem nenhuma intenção de enfrentar o Makachev. Abre aspas. O discurso, no entanto, não é o mesmo do outro lado, porque se dependesse do Islan, do que ele tá indicando, não teria problema enfrentar o Belal. Abre aspas. Eu não sei, brother, eu não sei. Nós temos o mesmo empresário, vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos ver como vai ser. Torta de climão, meus amigos. Imaginem os próximos treinos dessa dupla, como vai ser uma situação inusitada, eu diria, delicada entre eles. O que, na verdade, parceiros de treinos brigando pelo topo do mundo não chega a ser uma novidade. Pelo contrário, já aconteceu diversas vezes, inclusive nessa categoria até 77 quilos, em 2021, quando o Kamaru Usman detinha o cinturão e Gilbert Durinho, seu amigo e parceiro de treinos, foi colocado no posto de desafiante. Faz parte da evolução do esporte, o profissionalismo. Só que eu duvido e duvido muito que lá na equipe do Habib Nurmagomedov, eles vão, de alguma maneira, aceitar esse tipo de conduta porque não é o perfil deles. Sempre foram muito unidos, fechados entre eles, com costumes um pouco diferentes. Não acho que o Islan estaria afim de criar qualquer tipo de animosidade, clima ruim, criar uma briga interna. O ponto é que, para sua infelicidade, se essa situação já brecava o desejo dele de subir de categoria para tentar ser duplo campeão, pelo menos agora, a curto prazo, foi tudo por água abaixo em definitivo. Porque saiu uma atualização que vai atrasar bastante as coisas. O Islan deu uma entrevista dizendo que está com um problema na mão. Provavelmente vai precisar passar por cirurgia, e aí esquece, deve voltar só em 2025. Abre aspas. Vamos precisar de um tempo. Tudo está se curando pouco a pouco, mas minha mão continua a me incomodar. Uma ressonância magnética confirmou recentemente que tem uma ruptura parcial do ligamento. Vamos ver se consigo me recuperar. Se não, talvez até precise fazer uma cirurgia. É questionável que eu lute em outubro. Ainda não conversamos sobre a luta. Vamos ver o que acontece. Curiosamente ou não, logo após essa declaração do Islan Akatiev, o jornal Marca, um dos maiores da Espanha, de credibilidade, muito conhecido, principalmente para a galera que acompanha o mundo do futebol, deu uma informação em primeira mão de que o UFC está trabalhando para ter Ilha Topura, campeão peso-pena, para sua primeira defesa de título contra Max Holley. O que significa que, de fato, o campeão dos leves não deve ter condições de lutar em outubro, porque a luta está sendo marcada justamente para Abu Dhabi, UFC 308. E aí começam algumas teorias, porque se Topura contra Max Holley vai rolar em Abu Dhabi, para quem vai o posto de luta principal do UFC 307? Também em outubro, só que no começo, se não me engano é na primeira semana que vai rolar nos Estados Unidos. Porque eles estavam sendo cogitados para liderarem esse card. Será que foi por isso que o Alex Poatan postou na semana passada que o seu telefone tocou, naquela mensagem enigmática do Dana White o chamando? Ou é exatamente sobre Abu Dhabi? Porque sem o Makachev, precisam de um nome comercialmente muito grande por lá. E ter a presença do Poatan por si só já resolveria o problema e acrescenta que estará enfrentando um atleta da casa, Magomedian Kalaev. Outro peso. E o cinturão dos leves? Vão colocar um interino em jogo ou vai dar uma travada na categoria e só em 2025? Eu acho que é essa a segunda opção, porque o Armand Saruquian vai ter que sentar e esperar. Não tem um nome muito forte para chamar para si uma disputa de título contra algum outro nome e para piorar, toda a elite vem de derrota. Charles do Bronco, Justin Porter, Justin Gaet e companhia. Outro plano pode ser forçar a barra para que Belal Mohamed volte o quanto antes e já lute em casa, em Abu Dhabi em outubro, mas para ser bastante sincero, não seria muito justo com o cara. Ele acabou de ser campeão, já vai ter que emendar um outro camp, sem descanso, com espaço curto de tempo. Sei lá, não estou achando que isso vai rolar. Enfim, o que temos é que por hora o sonho de Isla Makachev de ser duplo campeão do UFC está encerrado. Acho muito, muito difícil que ele suba de categoria para enfrentar o parceiro de treinos Belal Mohamed enquanto esse estiver com o cinturão das 77 quilos. O que vocês acham em relação ao Isla Makachev? Será que ele vai bater de frente, bater o pé internamente, causar alguma situação para que eles se enfrentem ou não? Vão respeitar cada um na sua divisão e aí o Makachev que acaba saindo no prejuízo. O que vocês acham em relação a essa situação delicada em que se encontram os amigos? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscrevam aqui também para a gente continuar crescendo. Como eu disse, em breve tem uma novidade muito bacana para contar para vocês. Muita coisa legal vindo por aí e eu conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!